E aí galerinha do YouTube, seja bem vindo a mais uma videoaula da série CorelDRAW X6 e X7, daqui do canal do Dr. Reels Channel. Hoje eu vou estar ensinando aí duas formas bem fáceis e legais de fazer o efeito Long Shadow, que é um efeito que está sendo muito utilizado aí pelo mundo do design. Ok, é um efeito muito legal, você pode estar vendo esse efeito também no nosso blog, lá o cabeçalho do nosso blog que está com esse efeito, é um efeito bem legal. Primeiramente você faz um retângulo aqui, para o nosso fundo, qualquer coisa, vou colocar o Sky Blue aqui, você redimensione aqui da forma que você quiser. Vou estar digitando aqui o nome do nosso canal, aqui no nosso texto de exemplo, redimensionando e adicionando na fonte Basic Title, ok? Essa fonte vai estar disponível para download aí na descrição do vídeo, você pode estar baixando se você gostou dela, ok? Se você fizer seu texto aqui, você aperta a tecla mais do seu teclado e arraste para cá, para baixo, ok? Agora você vai selecionar esse texto, o primeiro texto aqui, pegue a ferramenta misturar e arraste para esse daqui de baixo. Vai dar, se você não fizer certinho aqui, ele vai dar assim para você, fez aqui, soltou, você coloca aqui 180, ok? Você vem aqui e pressione CTRL K, ok? Agora você vai selecionar o texto aqui de baixo, segurando Shift, você vai clicar aqui sobre o efeito e clique em soldar. Seu computador pode travar também, por causa que são 180 aqui, como o meu aqui, ó, essas travadinhas, mas são coisas simples. Agora aqui você pinta de preto, ok? E você, deixa eu voltar aqui, e você vai segurar o CTRL e o PGA, tá? O efeito aqui, tá? Não é o texto, vai ser feito aqui, ó, o efeito aqui, você aperta CTRL e PGA, para enviar para de trás do texto aqui, do nome que tu ouviu o xero. Tá esquisito? Tá, porque o efeito não está completo ainda. Você vê que aqui eu coloquei o contorno, você pode estar tirando esse contorno, tá? Para ficar o efeito mais legal. Por que preto? Porque quando você for aplicar agora o último efeito, para ficar mais legal, o preto ele vai selecionar aqui uma cor, vai deixar uma cor mais escura, que esse sky blue aqui, que é esse azulzinho aqui. Então eu vou já mostrar aqui para vocês, ó. Você seleciona aqui o efeito, tá? Não é o texto, é o efeito, ok? E você vem aqui na perna transparência, ok? Se você selecionar aqui transparência uniforme, se você for o Corel X6, você seleciona lá as predefinições uniforme. E agora aqui, você vê aqui que ele já vai dar automático aqui 50% de transparência. Você pode estar alterando também aqui a transparência no teclado, a setinha para cima, ó. Você vê como eu falei que ele vai dar uma cor mais escura que o sky blue, que é esse azulzinho, ó. Você vê que é uma cor mais escura. Então eu preciso estar selecionando, procurando aqui na paleta de cores, uma cor mais escura. Entenderam? Esse aqui já vem direto aqui, ó. Tá? Deixa eu botar aqui, deixar aqui do jeito que eu gosto. E pronto. Mas esse efeito aqui, ele tá saindo do background, do fundo. Como é que eu faço para colocar? Como é que eu faço para cortar ele aqui? Como é que eu faço para deixar ele só dentro do fundo? É muito simples. É só aplicar o efeito PowerClip. Você pode também estar vendo o vídeo aí, que eu tô deixando o link na descrição do vídeo. Que é como colocar esse efeito PowerClip. Então você vem aqui, ó. Selecione o efeito, ok? O efeito não é o texto. E você clica com o botão de... Clica com o esquerdo, depois com o direito. PowerClip dentro. E você clica no background. Olha só, ele já deixou pronto aqui. Ok? E você clica... Clica aqui e com o shift você clica no nome. Aqui. Tutorials, channel, qualquer que seja o seu. E aperte Ctrl G ou clica aqui em agrupar. Percina o Ctrl G. Você vê aqui que ele já deixou aqui bem legal, ok? Agora outra forma, é onde também muita gente tá usando. Essa aqui eu acho mais rápida e mais legal. Essa agora é a forma com a ferramenta de extrusão, ok? Vamos colocar aqui o nosso nome de novo, de exemplo. Dimensionar. Colocar a nossa fonte Basic Title. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos pegar agora aqui a ferramenta Extrusão. E aplicar aqui sobre o texto. Aqui por exemplo. Como adicionar essa extrusão aqui também. É um feed também que eu tô ensinando como fazer. Tá? Então aqui. Você vem aqui ó. Com a cor de extrusão. Aqui usando... Branco, né? Vamos colocar aqui uma corzinha mais escura. Esse aqui que é o problema. Você tem que tá procurando aqui. Uma cor que vai ficar legal. Vamos pegar aqui mais. Misturadores. Vamos ver aqui. Esse aqui mais escuro. Tá o contorno. Tira o contorno. Novamente. Da mesma forma que nós utilizamos a outra lá. Você vem aqui. Você vem aqui em Objeto. E vai ter que colocar dentro do recipiente. Ok? Muito simples. Mas eu prefiro fazer pela ferramenta misturar. Você vê. Olha a diferença aí. De efeito de um para o outro. Como a ferramenta misturar. Ela é mais legal. Do que a extrusão. Muito mais rápido. Se você gostou dessa vídeo aula. Peço que você dê um like aí. Um joinha no nosso vídeo. Compartilhe aí. E ajude muitas pessoas a descobrir como faz esse efeito. Muito simples e muito legal. Você pode também estar olhando o nosso blog. Lá. De todos os nossos vídeos. E algo a mais. O link vai estar. Tudo na. Os links estarão todos na descrição do vídeo. Principalmente desta fonte. Basic title font. Vai estar aí o link pronto para download. Aí na descrição do vídeo. Obrigado por assistir a essa vídeo aula. E até a próxima vídeo aula. Na série CorelDRAW X6 e X7. Lembrando que. Você aí que é apaixonado por criação de bloco. Que esse é um web design. Veja a nossa série Blogger. Daí do canal Autotor News Channel. Eu peço desculpas a todos os nossos inscritos. Porque sábado. Aqui é minha internet pessoal. Foi embora. Demorou só para voltar. Então por isso eu não gravei. Mas eu vou gravar agora. Essa semana agora. Essa semana e no sábado. Eu vou estar gravando. A vídeo aula que eu faltei. Tá. Tá gravando. Postando no canal. Para vocês poderem estar aprendendo mais ainda. Como adicionar. Como deixar seu blog personalizado. E com uma aparência mais profissional. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Obrigado pela audiência. Curta nossa página no Facebook. Tchau, tchau. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.